Então vejam, aqui na BR-101, assim que você passar por Santa Rita do Bracuí, você vai ver esse condomínio, Porto, Ilha do Jorge, eu pensei que fosse São Jorge, não, é Porto, Ilha do Jorge, tá? E o clube é o primeiro à direita lá, o clube é o primeiro à direita, tem ali um portão, eles olham por câmera e abrem o portão, não tem errada. E o clube é o primeiro à direita, tem ali um portão, não tem errada. E o clube é o primeiro à direita, tem ali um portão, não tem errada. E o clube é o primeiro à direita, tem ali um portão, não tem errada. E o clube é o primeiro à direita, tem ali um portão, não tem errada. E o clube é o primeiro à direita, tem ali um portão, não tem errada. E o clube é o primeiro à direita, tem ali um portão, não tem errada. E o clube é o primeiro à direita, tem ali um portão, não tem errada. Amém. Olá, nesta quarta etapa fluminense de TDT, tiro de defesa tático, nós tivemos o prazer de receber uma delegação do Rio Grande do Sul, o pessoal do Clube Farrapos, e vamos ver alguns testemunhos. Para nós é uma honra estar aqui, junto com o pessoal do Rio de Janeiro, de Angra dos Reis, é um privilégio imenso, nós aqui do Rio Grande do Sul, a equipe toda lá de Porto Alegre, do Clube de Tiro Farrapos. Agradecemos a nossa representante aqui, a dona Zene, diretora da loja, diretora do Clube de Tiro, agradecer ao coronel Rodrigues aqui, presidente do Clube Farrapos também, que está aqui nos prestigiando, a todos os atletas que estão aqui representando a Academia de Tiro Clube Farrapos, é uma honra imensa estar aqui no Rio de Janeiro, lá para o convite do nosso amigo Mergulhão, presidente aqui da Associação de Tiro Defensivo Tático. Ai, Camba, Liga de Tiro de Defesa Tática, Liga Nacional de Tiro de Defesa Tática. Tiro de Defesa Tática, Liga Nacional de Tiro de Defesa Tática, modalidade nova, muito interessante, totalmente voltada para o tiro de defesa e cada vez vai crescer mais no Brasil, nós estamos representando essa modalidade lá no Rio Grande do Sul, cada vez vai crescer mais, com certeza, e não tenho palavras para imensurar a honra que é de nós estarmos aqui no estado do Rio de Janeiro, confraternizando com os amigos aqui, uma experiência muito interessante, e para nós é uma honra realmente estarmos aqui, foi uma experiência muito bacana. Ele só veio aqui para ir na praia, passear de lancha, comer camarão, pô, vamos dar palmas aí. O Cristiano é de Porto Alegre, Clube Farrapos, e veio prestigiar a nossa etapa estadual aqui em Angra dos Reis. O que você achou, Cristiano? Sensacional, a recepção que foi dada, a troca de informação, o aprendizado que tivemos, o que eu tive, as pistas, sensacional, o portal aberto maravilhoso, as pessoas todas ajudando, eu vi o intuito de ajudar, não de penalizar, mas ajuda, explicando, depois da pista a gente tinha, as dúvidas que eu tive, olha, sensacional, valeu muito essa viagem, muito obrigado mesmo pela chance de vir brincar com vocês. Pô, eu que agradeço essa oportunidade, por ser você do sul, que é um extremo do Brasil, isso vai ser muito importante para o pessoal do Pará, do norte, que quer ter essa vivência que nós estamos tendo aqui no Rio de Janeiro. Que venha, um lugar maravilhoso, já fiz um passeio. Passei de lancha ontem? Passei de lancha, um bom peixinho, o útil ao agradável. E um dia sensacional com os colegas aqui, olha, quero, já estou pensando na volta, quando é que eu vou voltar de novo. Olha... Traz a família junto. É, é verdade. Uma das coisas que eu sempre digo em competir, participar de competições, são as viagens e os amigos que fazemos. E os caras que estão competindo comigo, competindo na forma, estamos fazendo uma pista, brincando, evoluindo, todos são amigos e todos dividem a informação, tiramos as dúvidas juntos. Cara, sensacional. Um ambiente maravilhoso. Um ambiente maravilhoso. Viva o TDT. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal